Oi meninas do canal da Bebel Menezes! Comemorando esses dois anos de canal, né amiga? Eu vim fazer um vídeo especial pra você! Fiz uma maquiagem, um tutorial de smoke eye que eu acho que é a sua cara viada! Isso mesmo, é viada! A gente se chama assim. Porque a gente é amiga, gente, deixa eu contar uma historinha pra vocês. Como que começou a minha amizade com a Bebel? Eu conheci a Bebel pessoalmente em Fortaleza. Quando eu fui dar um curso, um workshop de maquiagem lá. Eu conheci essa pecinha chamada Marcela, que apelidam ela de Bebel Menezes. Que ela é, gente, ela é do babado. Ela alegrou o meu curso do começo ao fim. Foi muito divertido. Aí tá, todo mundo lá foi super divertido, foi descontraído, foi ótimo. Conheceu todo mundo do curso, mas a Isabel me cativou, sabe? A Bebel me cativou de um jeito, sabe? Eu não consigo nem explicar. O nosso santo se cruzou. Tanto que eu peguei o telefone dela, a danada, tá? Me deu o telefone porque a gente marcou de no outro dia tomar sol na praia. Tomar mais biritinha, né não? Né não? Pois é, gente. Sabe o que ela fez? Ela me deu um cano. Isso mesmo. Sabe por que ela me deu um cano? Porque no dia do curso, ela foi pra balada. Foi pra balada e no outro dia tava de ressaca. Que esqueceu de mim. E eu fiquei lá na praia, torrando, esperando ela. Liguei e a viada não me atendia. Depois ela retornou pra mim, logo quando tava indo embora da praia. Para, desculpa. Eu bebi demais. Tô de ressaca, amiga. Desculpa. Eu podia, né, ter ficado chateada. Mas não. Aquele negócio assim só fortaleceu ainda mais. E a gente tem, claro que isso, iam surgir mais oportunidades da gente se ver. Ainda vai surgir, ainda vai ter muitos encontrinhos. Espero muito, amiga, que a gente possa se encontrar. Tô planejando a minha viagem pra Itália. E eu vou aí te ver. Vou te perturbar uma semana. Uma semana pra mais. Se eu tô indo pra fora, tem que ficar umas duas semanas, né não? Então, amiga, parabéns, parabéns por esse seu esforço. Parabéns pelos seus vídeos, pelo seu carisma. Principalmente a sua humildade, gata. Não muda essa humildade, tá bom? Você é especial. Eu quero te desejar muitas felicidades. Não agora pelo canal, mas por essa gravidezinha, né? Gravidezinha. Eu ia falar. Gravidez. Você tá grávida, vai ser mamãe novamente. Já é mãe de uma princesa. Agora vai ser mãe... Deixa eu ver. Eu tô gravando esse vídeo terça-feira. E ela anunciou hoje, terça ou foi segunda, que ela fez um ultrassom descobrindo o sexo do bebê. E ela ia divulgar isso em vídeo pra vocês, leitoras dela. Então, aguardem. Mas o meu palpite é que é um menino. Não sei o meu palpite. Ela já tem uma menina e espera... Sei lá. Ela já tem uma menina e espera que seja um menino. Fazer um casalzinho. Mas se vir uma menina, duas princesinhas já pensou? Ai, tudo muito rosa, muito frufru, muito... Ai, tudo lindo. Não é não, viada? Então, parabéns pra essa família linda que você tem. Continue sendo essa pessoa guerreira. Como eu te falei no meio do vídeo, humilde. Nunca perca essa sua essência, tá bom, amiga? Parabéns por tudo. Por tudo mesmo. Então, leitores, telespectadoras, seguidoras, amigas, parentes à minha amiga Bebel, Menezes. Assistam a essa maquiagem, que é a cara dela. E eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, when I'm staring at my wristwatch, wristwatch. I wonder where the time go, time go. I'm carrying a time bomb, time bomb. I don't want it to blow, I don't want it to blow. Where do you go, at the end of the road? I don't want it to blow. My time is ticking and I'm up against the ropes. Time to swallow my pride, working hard to never choke. Cause my eyes are on the prize, but my pocket's still on broke. And I'm about to lose the single thing in life I wanted most. So I go hard, go hard, out of my way I bogart. Failure ain't on my sonar, you tripping on me like Goyard. Driven by myself, don't gas me up, I ain't no go-car. Cause I'm a jack of all trades, ain't no joke, homie, those joke-ars. Pass that, I pass that, these obstacles you crash at. More weight, need more weight, I'm picking up where you lack at. On the road to success, there ain't no fair road to no cat back. But I'm fine with that one way, no round trip, I'm past that. The clock is tic-tac-ing, and it ain't never stopping. They ain't focused, not at all. They ain't moving, they be watching. So I'm out here doing work, then I get the party popping. Cause with every minute wasting, no, my chance is steady dropping. You're a tic-tac, tic-tac. When I'm staring at my wristwatch, wristwatch. I wonder where the time go, time go. I'm carrying a time bomb, time bomb. I don't want it to blow, I don't want it to blow. Where do you go, at the end of the road? I don't want it to blow. We're going hard, but it wasn't hard enough. We were working kind of smart, but it wasn't smart enough. So we quit with all the joking, started calling people's bluffs. Now we polishing our ground, we with diamonds in the rough, right? I'm so gone, don't look back, I'm so gone. No need for no rear view, your past life was so wrong. I'm focused on the future, like my name is L.A. Reid. On these beats, I karma sutra, keep it coming till they leave. So they asking me and Tim, how we kill it every single. Always flirting with success, we ain't got no time to mingle. Say our name is ringing bells, bringing heat in every jingle. Till we stacking plenty chips, stack them up like they were Pringles. I think I was jogging, I promise now I'm sprinting. No time for second guessing, I had enough of the wishing. It's time we started getting everything that we've been missing. My plan has just commenced, just a taste of my ambition. I keep doing a tick-tock, tick-tock, when I'm staring at my wristwatch, wristwatch. I wonder where the time gone, time gone. I'm carrying a time bomb, time bomb. I don't want it to blow, I don't want it to blow. Where do you go, at the end of the road? I don't want it to blow, I don't want it to blow. Where do you go, where do you go, at the end of the road? I don't want it to blow. We were going hard, but it wasn't hard enough. We were working kind of smart, but it wasn't smart enough. So we quit with all the joking, started calling people's bluffs. Now we polishing our ground, we were diamonds in the rough, right? I'm so gone, don't look back, I'm so gone. No need for no review, your past life was so wrong. I'm focused on the future, like my name is L.A. Reid. On these beats, I comma sutra, keep it coming till they leave. So they asking me and Tim how we kill it every single. Always flirting with success, we ain't got no time to mingle. Say our name is ringing bells, bringing heat in every jingle. Till we stacking plenty chips, stack them up like they were Pringles. I think I was jogging, I promise now I'm sprinting. No time for second guessing, I had enough of the wishing. It's time we started getting everything that we've been missing. My plan is just coming, it's just the taste of my M.B.G. I feel a tick-tock, tick-tock when I'm staring at my wristwatch, wristwatch. I wonder where the time goes, time goes. I'm carrying a time bomb, time bomb, I don't want it to blow. Então é isso meninas, esse é o resultado final dessa maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!